Ela gosta de nave, o bonde tá tendo, passeia de graça que te patrocina Tá tranquilo, é 2.0, se os homens vieram eu sou mina neblina Ô menina, eu te fiz esse convite, eu vou bem devagarzinho Vem mamando, vem mamando, vem mamando MCKIT E se for feia, tu vai mamar Debaixo, 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 debaixo da mesa Toma caralho, toma Debaixo da mesa Toma caralho, toma Debaixo da mesa Que mina filha da puta Nem dá pra dirigir de tão gostoso que ela chupi na Cayenne Cê vai levar pirocada Cê vai levar pirocada Ela quica na cama, ela quica na pista de aro 22 Ela quica na zina, consegue fazer mais de 100 posição No banco da capetita, ela quica Nem vou que senta na X5 Sensualiza a 60 N30 MCKIT vem de hand rover lançando convite e a suspensão É o Rick TDA, hein porra, tá maluco? Boa caralho, é o Rick TDA, hein porra, tá maluco? Tá dando blocada no peito de todo mundo, é DJ pro meu beat Ela gosta de nave, o bonde tá tendo passeia de graça que te patrocina Tá tranquilo, é 2.0, se os homens vieram eu sou mina nebino Corrô menina, eu te fiz esse convite Eu vou bem devagarzinho, vem mamando em MCKIT E se for feia, tu vai mamar Debaixo, 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 debaixo da mesa Toma caralho, toma, debaixo da mesa Toma caralho, toma, debaixo da mesa Cê tá caralho, que mina filha da puta Nem dá pra dirigir de tão gostoso que ela Chup na Cayenne Cê vai levar pirocada Cê vai levar piro, 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 piro Ela quica na cama, ela quica Na pista de aro 22, ela quica Mas ainda consegue fazer, mas ir sem posição No banco, no banco da capetita Ela quica, nevou que senta na X5 Sensualiza, cê cita em 30 MCKIT vem de rã de rover Lançando convite e a suspensão quica Quica, 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 quica Quica, 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 quica Quica, quica na pirra MCKIT vem de rã de rover Lançando convite e a suspensão quica Eita porra caralho, essa é feiti de terreiro Tá dando blocada no peito de todo mundo É DJ Play-O-Beat